E em São José do Rio Preto, um congresso apresentou vacinas para o tratamento contra o câncer. A Anvisa já liberou esse tipo de medicação para o combate a tipos graves do câncer de mama. A Dulce Helena trabalha a todo vapor no comando de um buffet em um congresso para 600 pessoas em Rio Preto. Apesar de ser empresária, ela entende bem o tema do evento, tratamentos para o câncer. É porque em 2016 ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ao todo foram nove meses de luta contra a doença. O que eu acho mais difícil nisso tudo é a quimioterapia. Nem a radioterapia é difícil como a quimioterapia. Porque a quimioterapia é aquela que mata tudo, né? O que é bom e o que é ruim. Entendeu? Então você fica assim, debilitada, plaqueta vai lá embaixo, a imunidade. Mas só você tem uma boa alimentação para você manter. O segundo encontro de cancerologia apresenta neste ano o desenvolvimento de biosimilares. São vacinas que podem ser utilizadas no tratamento contra a doença e que pelos estudos se mostram mais eficazes do que os tratamentos convencionais, como a quimioterapia. Não cai cabelo, não vomita, não cai imunidade. Mas ele tem as suas toxicidades também. Podem ter, por exemplo, do Trastuzumab, pode dar problemas no coração, problemas de alergia. E além dos efeitos colaterais, essas vacinas também são mais baratas. Elas custam entre 10% e 20% do valor dos medicamentos convencionais. E a boa notícia é que esse tratamento está saindo dos centros de pesquisas e chegando para a população. É que na semana passada, a Anvisa liberou o Pertuzumab, uma vacina que, combinada com outros medicamentos, pode aumentar a sobrevida de pacientes graves em tratamento contra o câncer de mama. Avanços que a Roseli acompanha de perto. Pesquisadora e enfermeira no hospital de base, ela já teve o câncer de mama e agora faz um tratamento contra a doença no fígado. É uma doença que traz muita expectativa, muita angústia para nós, para os pacientes. Então, isso faz com que a gente queira saber mais. Ao todo, o Rio Preto tem 22 pesquisas em andamento contra a doença em convênio com instituições internacionais. Estudos que tentam dar mais qualidade de vida para 600 mil pacientes que devem ser diagnosticados com a doença no Brasil neste ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Nós temos por volta de 70 estudos em aberto para novas drogas, 42 estudos em andamento, para que essas drogas possam então entrar no armamentário terapêutico do câncer. Obrigado. Obrigado.